Música É isso aí seguidores, voltamos mais uma vez para fazer um vídeo para vocês Mas antes vai no Youtube, se inscreva, Júnior Mostra, deixa o joinha para fortalecer o canal E aperce-se em nenhum lado para ficar informado dos vídeos novos Nós estamos aqui hoje 19 de 6 de 2022 Aqui em Bonança, distrito de Moreno, na feira Uma feira que é tudo orgânico, certo? Uma feira muito boa, fazendo esse vídeo aqui antes do São João Com o nosso canal Júnior Mostra, certo? Acompanhe o nosso trabalho, comente, que seu comentário é muito importante Assista o vídeo até o fim e vamos deixar de conversa Vamos para o vídeo, vamos para a feira para a gente ver como é que ficou o vídeo Olha aqui o abacaxi aqui, tem de 5 e de 4, viu? De 4 é o qual, irmão? Esse aqui é de 5 Esse é de 5, olha aí seguidores, como está bonito Cadê de 4, caramba? Mostra aí o de 4 Agora não esquece não, viu? Esse é o de 4, viu? Vai esquecer para poder 6 e 1 e 2 mesmo É, que a semana passada eu esqueci, foi Só lembrando a todos os seguidores Estamos por aqui hoje Hoje 20 do 6, é 20 do 6, né? Hoje é 18 Não, hoje... Ô, caramba, hoje é 20 ou 19? Hoje é 19 19, né? 19 do 6, estamos por aqui na feira de Bonança, certo? Para o nosso canal Júnior Mostra E aí, Galego, está vendendo o que hoje? Está vendendo também não, né? 3 reais, 3 reais, 3 reais Cada mózinho desse é quanto? Cada mózinho aqui na frente para mostrar Varia aqui de preço, tudo é 2 reais É tudo, é 2, né? Girimu é 2 Aqui é pepina, 2 Tomate, 2 também? 2 É mesmo, móis desse de tomate por 2 reais, olha aí 2 reais 2 Parabéns aí, Galego, parabéns aí na luta aí Olha aí, o coentro é 2 Sobe o coentro aí, pendura o coentro aí para a gente ver Vender o coentro de 2 para cada 1 Mas é 2 mesmo ou não? É 3 É 3, olha, o coentro é 3, certo? Mas aqui tudo é 2, olha, é cebolinha Tudo Lembrando a todos os seguidores aí, vocês que gostam de comprar verduras Venham-se embora aqui para Bonança, Cidade de Deus Nosso canal Júnior Mostra está por aqui Olha aqui, olha, tem muita coisa por aqui, muita coisa Olha aí Júnior Mostra, se inscreva Comente, valeu Segue lá para tu te ver lá, olha o cartão aí, olha Arruma seguidor aí, certo? Que tu vai te ver lá Vamos acompanhando aqui Deixa o like, comente Está procurando o que, Calango? Vai procurar o que agora? É, branca dela, o que é que tem de... Esses moldes de maçã aí Banco de Bela, esse molde de maçã Mózinho de maçã é quanto? 2, né? Quanto é a maçã, Bela? 2 reais, viu gente? 2 reais a maçã 2 reais a goiaba Olha aqui, certo? Maracujá Certo? Tudo molhinho de 2, olha Batatas, isso aqui São produtos orgânicos, viu? Diretamente da terra, do sítio, né? Olha a melancia como é que está bonita Girimum, pedacinho de 2, viu? Você chegando aqui com 10 reais Você vai levar muitas coisas Aqui tem muitas coisas boas Certo? E num precinho Aqui na feira de bonança Hoje, 19 do 6 2022 O nosso canal Júnior Mostra Estamos aqui agora no banco Do nosso amigo Miss Pompou o banco pro cara da bonança Deixou o cara bebendo A uva Miss A uva Miss Tá quanto, Miss? Chegando aqui A uva Vitória Uva Vitória Essa daqui, né? 10 reais 10 reais Essa é aquela outra normal, né? 8 reais a verde 8 reais a verde Olha aqui Maçã Certo? Olha aqui Laranja Laranja, mimo Laranja, mimo Peira Certo? Mamão Mamão Ele tem verdura e frutas, viu? Batatas, cebola, cenoura Certo? Procure aqui Nosso amigo Miss Quando chegar na feira Em bonança E aqui o nosso canal Júnior Mostra Por aqui registrando Cebolinha, coento Inhame, olha aí Inhame da costa Batatinha Girimum Certo? Só coisas boas Sem contar com a caqueira Que ele tem ali também, viu? Isso aí Júnior Mostra Hoje aqui em bonança Esse sábado Esse domingo maravilhoso 19 do 6 de 2022 E aqui, Calango Calango Aqui é o banco de quem? Como é o nome do rapaz do banco aqui? É o velho boy Velho boy, né? Boy Galinhas, charques, né? Olha aí Variedade aqui Por exemplo, a galinha dessa Tá por quanto? Uma galinha dessa? É um preço muito barato Vem aí, boy É um preço dele aí O tira é R$3,50 R$3,50 o preço da galinha Olha aqui, certo? Olha aqui Só aqui em bonança, viu? R$13,50 Já tá lanchando, né, Galego? Vem pra lá que ela fala Já tá lanchando, né? Olha aqui Aqui tem ovos Ovo de codorna também Olha aí Tá vendo aqui? Salsicha tá muito bonita aqui Tem um queijozinho também aqui Olha aqui, Júnior Bom dia, meus clientes Bom dia Feliz São João pra senhora, viu? Deus abençoe Obrigado Olha, aqui a galinha É espessinha na hora Temos coxa Temos coxa Temos peixe Temos asa Temos tudo Filézinho Uma benção Eu amo mexer A salsicha aqui Popular pra gente comer Com cuscuzinho à vontade Dá quanto quilo da salsicha? É uma benção Um feliz São João Olha o queijo Olha o queijo São João, quinta-feira Quinta-feira Tudo natural Tudo natural Tudo orgânico Tudo primeira, viu? Aqui ela já mostrou Olha aqui Queijo de amanteiga Queijo de amanteiga E a freguesa já chegou aqui Faz tempo que a senhora compra aqui, irmão Faz tempo Gosta de comprar por aqui, né? Pronto Parabéns, viu? Continui sempre vindo, viu? Sempre vindo Faz tempo também que ela compra aí, a senhora Muitos anos Nem sonhava casar Nem sonhava casar Já casou Já teve filho Olha aí, ó Aqui no caso é charque, né? Charque Olha aqui Charque colchão, ó Olha aí Charque bonita Dá quanto quilo dessa charque aí, irmão? Charque aqui, boy A charque Quarenta e oito Quarenta e oito Essa daqui Ponta de agulha aí, ó Ponta de agulha Vai levar uns dez quilos, Calango? Calango já vai levar uns dois quilos Língua 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 Trinta e cinco reais Variedade Aqui no banco Chegando aqui em bonança Olha aqui, ó Variedade, viu? Júnior Mostra Tá com fome medanho, viu? Tenta com fome medanho Eu vou comer também Eu vou comer ali agora Vem, pessoal Comprar aqui, ó No A senhora aceita cartão também? Cartão Pix Vem pelo Instagram Vem pelo Facebook Vem do Facebook Como é o nome do Instagram Para as pessoas procurarem lá No meu canal É o nome do Instagram? Abra o que? Brasileirinha 05 A Brasileirinha 05 A Brasileirinha 05 Procure aí no Instagram Meus seguidores aí Siga aí Vem pelo Facebook Pro canal Vem convencional Vende tudo Vende tudo E ainda tem aquele caderno Lindo e maravilhoso Agora ele E a gente continua por aqui Ali já é o fim da feira Certo? É Hoje Nós estamos numa semana Estamos Olha, a cenoura R$4,00 o quilo Olha, R$4,00 o quilo A cenoura Certo? Olha, a cebola R$4,00 Olha aqui Tomate R$3,50 Batatinha R$4,00 Chegando aqui Procura o nosso irmão Beto Beto, viu? Beto O banco de Beto Que tem um preço aqui Certo? Muito ótimo aqui Limão Olha, laranja 6x2 Olha aqui 6x2 a laranja aqui Certo? Então vem aqui Procura o nosso amigo Beto Olha aqui Tem outra laranja aqui Olha aqui R$4,00 Olha aí Certo? Júnior mostra Você escreva Comente E aqui também tem o box Da irmã aqui Que tem vestidos Evangelico Né? Bermudas Short Olha ali Sunga pra homem Camisa masculina Certo? Nós estamos mostrando por aqui Hoje 19 do 6 2022 Pro nosso canal Júnior mostra Começou a chover Mas deu uma estiada Certo? Deu uma estiada Nossa amiga aqui Irmã do nosso amigo Luiz É meu seguidor lá do canal É Isso aí Júnior mostra Eu falei agorinha Sobre a senhora Vai estar no São João Aqui também Mas no caso Na quarta-feira, né? Na quarta-feira Que é uma feira Antes do São João Não sei se vai abrir aqui Obrigado Obrigado A senhora também aqui Aceita cartão Pix também, né? Pronto Como é o nome? Carol Utilidades Carol Utilidades 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 Certo Tem roupas masculino Feminino Infantil Chega aqui Procure ela E ao lado aqui Tem aqui uma galinhazinha Aqui ó Produto natural Aqui ovo de codorna A bandeja de ovo Tá quanto, minha benção? 17,16 17,16 Viu? Aqui o cara tem preço Então eu vim se embora Júnior mostra Se inscreva Comente E chegando aqui Olha quem tá ali Dê, Jaro? Já vai embora, hein? Já vai embora Bora aqui Procure o nosso amigo aqui Irmã de Luiz Como é teu nome? Carlos Procure o nosso amigo Carlos do Ovo E aí minha benção Como é que tá? Bora lá Vamos lá Tu tem alguma coisa Boa de preço? Vamos lá Vamos ali O povo é assim A gente me chama A gente vai Que o caba tem preço Certo Coisas boas No precinho Certo Olha aqui ó Tem as bacinhas aqui Que custa apenas 2 reais Qualquer bacinha dessa Tem aqui ao lado também Tomate Batata Cebola Olha ali Nosso amigo Creito Aí você viu a guarda municipal Comigo Guerreiro É guerreiro, viu? Passamos 7 anos De guarda municipal Calango Ei Calango Fui guarda municipal Junto com ele Na época Foi A gente botava moral Olha o outro Oxe Aqui também foi guarda Jaro Hoje é guerreiro É vigilante E aí Jaro? Deixa eu ver Ele foi guarda municipal Na época comigo 7 anos Hoje ele é vigilante E eu sou Agente de segurança Aqui tem aqui com ele Pimentão Coento Cebola Quanto é que tá O preço da cenoura Por exemplo? 4 reais Chegando aqui Procura Jaro do banco Não é isso? Jaro do banco É guerreiro Gente boa Batatinha Faz tempo Compre aqui irmã? Faz tempo? É freguesa É freguesa faz tempo Pronto Gente boa Procura ele aí Aqui também tem o irmão Aqui ao lado Tem as bacias Aqui de Segue lá Júnior mostra Lá no Youtube Toma nosso cartão aí Dá uma força aí Escreve lá Escreve lá pra ajudar Vamos continuando por aqui Olha o abacaxi Como tá bonito aqui Abacaxi O abacaxi tá bonito aí Vem calão Procura saber o preço aí Procura o preço aí Rapaz Tá grande Tá grande Olha 4 reais 4 reais Vez Seguidor Aqui abacaxi 100% natural Tudo orgânico Olha aqui Olha aqui Esse aqui é quanto 4 também 5 Esse é 5 Olha aqui Chegando aqui Procura Como é seu nome irmão Como é seu nome Procura Procura o seguidor Procura quando chegar aqui Eu freguei Seu Deca Zé Procure Zé do abacaxi Acaba tem abacaxi Diferencial daqui Olha aqui Abacaxi diferencial Leve irmão Leve que tá bom Vê se bora Olha aqui Calango tu vai levar Tua esposa gosta né Tu vai levar quanto Olha tua amiga aí Falando contigo aí Calango Tua amiga aí Falando contigo Olha aí É tudo gente boa Tudo gente boa Os amigos de Calango Ele é muito querido Muito conhecido aqui na cidade Certo aqui E é né Pergunta Vai levar abacaxi hoje irmão Olha aí como é que tá Tá bonito Viu meu bebê Isso pra fazer a mesa Pro São João É bom Você viu o cara disso Calango é todo tempo Calango é todo tempo É isso aí Calango é todo tempo Calango é todo tempo E aí É Então vem se bora Buscar teu abacaxi Que é apenas Isso tá bonito Viu tá grande Tá grande Tá grande isso Dois reais Dois reais apenas Certo Ali tem irmã ali Que vende bolo Café Sucos Água mineral Certo Ali E aí continua A feira continua Continua Certo Aqui São produtos Orgânico É uma feira muito boa 100% natural Certo E aqui o abacaxi Tá cheirando demais Tá cheirando Tá bonito Viu Júnior mostra Aqui dentro da feira Hoje 19 do 6 2022 Olha o beiju Calango É o Vamos Sabe Quanto é o preço Do beiju lá O beiju Olha A turma gosta De beiju Viu As mangas Tem manga aqui Beiju Beiju Do moreno E a macaxeira Macaxeira Farinha Farinha Quebradinha Farinha Vamos mostrar Chegando aqui Como é seu nome Irmão Meu nome é Genaro Martilante Filipe Agora se inscreve Com o Genaro Genaro Mas chegando aqui Procura o Genaro Genaro tem aqui Beiju Os beiju Quanto é que está Uma bolsinha dessa De beiju Genaro Uma bolsinha dessa De beiju É mais barata Do que ainda Bolo de coco Porque custa Três reais Agora tem De coco Tem outro Olha pai Beiju de coco Isso é tão gostoso Que a gente Cure coisa Chega muda A capacidade De mão Para melhor Sabe por quê Porque o coco Diz que tudo De coco é bom Então é pensamento De coco Que é bom Agora tu sabe por quê Porque é retorno Feito do nosso cérebro É tão bom Que a gente Faz tudo de coco Agora Vocês já comeram Macaxeira de coco Faz só uma brincadeira Você frita ela E faz de coco Que é bom demais E é Aí para isso aí A gente ficou Acreditado Como assim Aí eu bora A farinha manual A farinha manual Ela é tão deliciosa Que ela dá o pirão mexido O pirão cortado E dá a papa do neném Aí para isso aí A gente fica Com os dias Todo silencioso Então o coração Para de contar o burro Tem hora que a gente Quer revirar até o oi De tanto do gosto Agora na farinha Mas é outra coisa O carro é bom Tem muita gente Tem muita gente Que ensura uma coisa Uma com a outra É Não entendo o palaveado É É feito isso aí Consegui Vou fazer o comercial Completo agora Mas sabe por quê Eu estava em casa hoje Rapaz E acontecendo comigo A minha mulher me acordou Quando eu me acordou Ela falou Pai tu não vai hoje não Eu digo Vou para a feira Tá entendendo Agora Eu já pensei outra coisa Quando ela chamou Vai hoje não Um deles pior assim Para mim em cima da cama Eu falei Rapaz Mas tu sou bom de cama Digo sou Eu dormo cega ronco É dorme cega ronco Rapaz Tu não dá trabalho Para os outros Eu digo Não para você Não dá para os meus dois olhos É Deixa eu me associar Minha vontade É Acordei não Vim forar E vim para a feira Aqui de bonança Rever o amigo Conversar com os amigos Participar Mas não sabe por quê Que Deus está presente Amém Graças a Deus E para isso aí A gente somos acreditados Paz, amor e felicidade E agora negociar sem madade É verdade E agora Tirar e telefonar Para quem quer que seja O vazio inteiro Eu sou assim Eu queria ser Como todo ele Como assim Sem madade Só por amor e fé Os homens e as mulheres E a gente também E quem não quer viajar no carro Viaja no trem E a gente vai também Agora com a mão na janela E batendo parabéns Parabéns Olha que cozinha Ela faz essa papa Irmão Olha para aí Tudo que a gente vê Cozinha que faz papa Olha Macaxeira papinha Olha para aqui Olha para aí Seguidor Olha para aí Que coisa linda Cozinha que faz papa Olha Essa é a macaxeira papinha Agora quem quer Faz ela a vaca tolada Né Tira o contato dela A vaca tolada Deixa dele Veja outra capinha De chá aqui E agora que bora Tá entendendo Tu vai levar uma para tua mulher não Ela gosta não É melhor para levar ela Para ver se leva de coco Leva de coco Então para isso aí Tem muita gente desanimada E a cara de tanto Vim aqui com o banquinho da felicidade É banquinho da felicidade Fica alegre e contente Porque eu vou comer beiju A limpa a pele e enche a barriga Fica bonito e contente E sorri dentro feito eu Eu não sou bonito Mas dá para passar no teste É dá para passar no teste Na hora Sabe por que? Porque foi Deus que me fez assim Eu tenho que aceitar É Agora sabe o que? Com paz, amor e felicidade Então vocês Tudo aqui dentro do meu coração E não paga aluguel Vamos embora E eu também O guinhão do irmão aqui É dois reais apenas Dois reais É dois reais Não é bem a minha besta? Você chega aqui na feira Seguidores Você vê Que é uma feira diferenciada Com produtos orgânicos A tomate aí Bonita aí Olha A cebola Tomate está muito bonito Eu vi calango aqui Vai comprar esse tomate já Está bonito Calango está ali Entalado com milho Olha para ali Que coisa linda Olha A gente vê por ali Olha Vê só Só verduras Olha aí Frutas Olha aí Certo Olha aí Cenoura Pepino Girimum Tem de tudo aqui Quentos Olha ali Laranja Inhames Olha aí Júnior Mostra Mostrando para vocês aí Para o nosso canal Se inscreva Deixa o like Comente Olha aí A uva Quanto é que está Uma caixinha dessa de uva Meu guerreiro Quanto? Oito reais Oito reais Olha aí Tem ali também Outra uva De outra qualidade Aqui Melancia Maçã Olha aí No banco aqui Do nosso amigo Aqui Olha aí Júnior Mostra Mostrando para vocês aqui Para o nosso canal Que está aqui hoje 19 de 6 2022 Está mostrando aqui Na rua Aqui na feira de Bonança Hoje A feira Que é uma feira orgânica Esse é o ponto turístico Daqui da cidade Em Bonança Distrito de Moreno Certo Olha a melancia Melancia O Mojinho desse é quanto Irmão Cinco reais Do Moj Olha aqui Cinco reais Do Moj Aqui do Yame Viu Olha Cinco reais Vem embora Que está acabando Chega aqui Procura Nosso irmão Como é o nome dele Carlos Chega aqui Em Bonança Procura Nosso amigo Gago Viu Olha aqui Júnior Mostra Passando aqui No box do irmão Batatinha Três reais E noventa e nove Tomate Filho ali Três reais Três reais De tomate Está bonita Aí Está bonita Viu Três reais É Três nove Nove Olha aqui A cebola Três noventa e nove Olha aí O menino que trabalha Né Conversar com o menino Que trabalha Ali O menino da feira Que trabalha Por que estão se escondendo Estão devendo Está escondendo Por que Está devendo Não Né Não Não Ela está escondendo Tudo bem Ótimo Vocês trabalham aqui Com carro de mão É É É É Olha que o menino Aqui são todos Trabalhador Viu Seguidor É uma pessoa Realista Faz a boa felicidade E para a gente Encerrar Primeiramente Deus Outra Deus está contento E ainda aqui Estamos de parabéns Valeu Júnior Mostra Inscreva-se no canal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto